Olha só, cinco adolescentes aqui de Postos de Caldas foram apreendidos ontem à noite pela Guarda Municipal e também pela Polícia Militar de Andradas. Eles estavam em um veículo furtado. Eu fiquei impressionado com isso, a garotada não tem juízo mesmo, né? Tá achando que aquilo ali é néctar, né? É gasolina, hein? A apreensão aconteceu no bairro Chacarapirapitinga. De acordo com a polícia, os adolescentes de idades entre 13 e 16 anos já são conhecidos por praticar vários atos infracionais. Mas ainda segundo os militares, vejam só vocês, eles teriam tentado furtar uma motocicleta. Eles estavam usando esse veículo, esse Gol, que também é produto de furto. Após o rastreamento, os menores foram localizados em um posto de gasolina abastecendo o veículo. Eles foram abordados e durante a abordagem foi constatado que o carro havia sido furtado aqui, né? Na região de São Paulo, em Varje Grande do Sul, que é o interior de São Paulo. Um dos menores alegou ter comprado o veículo aqui em Poços de Caldas por 300 reais. Com os adolescentes, ainda foram localizados 134 reais em dinheiro e uma garrafa pet com gasolina. Não tinha Guaraná, não era gasolina mesmo. Bom, foi todo mundo pra delegacia, né? Foram apreendidos aí a garotada do crime, os nifetinhos do crime, material também foi apreendido. Tomara que o carro que encontre também o dono do veículo. Parabéns aí a ação tanto da GM como também da Polícia Militar de Andradas. E teve a apreensão ainda desses menores, falando desse caso ainda, o comandante da Guarda Municipal, que é o Anderton, de Andradas Leôncio. Ele é de Andradas e o sobrenome dele é Andradas, hein? Então, nós vamos até Andradas com o Anderson Leôncio de Andradas. Vejam só você que coincidência é essa, hein? Ele conversou com a jornalista Rosângela Ferrari. Rosângela, boa noite. Conta aí pra gente o que é que ele falou. Foram feitas diversas denúncias referentes a um gol na cor verde. Possivelmente tinha feito o furto de uma moto, de um televisor em alguns bairros de Andradas. Hoje mesmo, durante a tarde, por volta das 17 horas, foi feita uma outra denúncia no bairro da Vida e Paula, onde ele tentou furtar uma moto, um gol com alguns indivíduos tentou furtar uma moto. E por muita sorte da pessoa, o marido chegou na hora, cachorro e o ladinho conseguiram impedir esse furto. E aí já estava em vistas, né? Estava procurando o veículo com essas características que pudesse estar cometendo esse tipo de ilícito. E durante o patrulhamento, agora na parte da tarde, por volta das 19 horas, o pessoal avistou um gol com algumas batidas, estacionado em cima da calçada parado, e os indivíduos tentam colocar gasolina nele. E quando foi consultado no sistema informatizado, já acusou que aquele gol era produto de furto. A gente deteve os menores e eles foram conduzidos para poder prestar esclarecimentos referente a estar portando, estar possuindo em posse de um carro furtado. Junto ao carro foram encontrados quatro menores e o quinto indivíduo, ao saber que eles tinham sido detidos, ele procurou a base da guarda municipal, se entregou, ele disse que estava junto com os outros menores, que eles vieram da cidade de Poços de Caldas e que eles tinham vindo aqui passear. Porém, como o carro era produto de furto, o carro foi removido e os menores foram passados para o bando de socorro para fazer o exame de curva de delito e, posteriormente, foram conduzidos para poder estar prestando esclarecimentos por estar com aquele veículo. Parabéns, hein? Parabéns à guarda municipal. Rosângela de Andradas, um abraço, minha grande amiga. Menores foram levados e encaminhados à delegacia da Polícia Civil, aqui em Poços de Caldas, ouvidos e liberados. É, galerinha. Na tarde de hoje, o sargento Saulo Guedes, ele que é da Polícia Militar de Andradas, destacou que os menores já estavam sendo monitorados por terem praticado diversos furtos em Poços de Caldas e também em São Sebastião da Grama. Quero acompanhar a fala dele também, hein? A nossa sessão de inteligência já havia elaborado um documento relatando a participação de alguns adolescentes provenientes de Poços de Caldas que estariam cometendo atos infracionais em toda a região. nas cidades aqui próximas a Poços de Caldas e no interior de São Sebastião do Sul, Águas da Prata. Então, a gente já tinha conhecimento da participação desses adolescentes, inclusive com características, com os dados da participação deles em atos infracionais. Então, a Polícia Militar já tinha essa alerta e já estávamos preocupados em desenvolver algumas ações para evitar que delitos fossem cometidos aqui na cidade de Andradas. Então, a gente já tinha informações que eles já tinham sido presos, apreendidos, né? Apreendidos em Vargem Grande do Sul, em Poços de Caldas. São contumazes na prática delinquente em Poços de Caldas e na data de ontem recebemos a informação de que cinco adolescentes em um veículo, um VW Gol verde, teria tentado praticar um furto no bairro Davi de Paulo. De pós as informações, nós montamos uma operação, fizemos o rastreamento, junto com a nossa sessão de inteligência, com a participação ativa da Guarda Municipal, que nós repassamos as informações, né? E, em dado momento, a Guarda Municipal visualizou esses adolescentes a pé, fazendo, enchendo uma garrafa PET com combustível. Eles fizeram um rastreamento e localizaram os cinco adolescentes próximos a um veículo no bairro Vila Moscone. De imediato, eles fizeram contato conosco, nós deslocamos até o local e, dentro das diligências, nós podemos constatar que o veículo se tratava de produto de furto na cidade de Vargem Grande do Sul, onde a gente fez a apreensão desses cinco menores. Parabéns ao Sargento Saulo e a todos os militares de Andradas. Que bacana, hein? Operação com êxito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.